É um hotel Colina Verde, localizado aqui em São Pedro. É um hotel Fazenda, que foi inaugurado em 5 de outubro de 1978. Um hotel bem rústico, fiquei 5 dias aqui, e nesse vídeo você vai acompanhar um pouquinho dessa estrutura desse hotel. Vamos lá! Eu estou aqui na Fazendinha aqui do hotel. Aqui é um local que você chega de trem, ele pega você lá no hotel, traz até aqui, é mais ou menos 1,5 km, 2 km de distância. Um passeio bem agradável. Eles fazem aqui vários tipos de plantações, para que possam utilizar como alimentos, né, nas refeições. Inclusive aqui tem vários animais que você possa visitar. Dá uma olhada em todos esses animais, que gostoso, aqui é um passeio muito agradável. Vale a pena trazer a família, e principalmente passar uma manhã, uma tarde aqui extremamente tranquila. Aqui você degusta, né, inclusive, vários tipos de cachaça que eles fazem aqui. Dá uma olhada aí a cachaça que eu tomei. É a cachaça que eu escolhi aqui, que é Tromba Trem, ele é de rapadura. Quer uma coisa de rapadura aqui? Vamos pegar aqui a rapadura, vamos ver se é bom. Bom, é boa, hein? Docinha, muito bom. Tromba Trem. E aqui nós também temos os coelhos para poder brincar, aqui na Fazendinha do Hotel. Olha que gracinha aquele aqui. Trem. 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 E a nada Quero acordar bem cedinho e fazer o lanchinho Laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu? De cabra faz mal! Mas que comilão! Não, não, não! Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer São Pedro tem várias opções de hotéis Essa foi apenas uma delas Me acompanhe nos próximos vídeos Quero comer num almoço um bife bem grosso